A possibilidade de retomada daquelas atividades ditas não essenciais da economia cearense, primeiro gostaria de falar que toda a equipe de governo já está dedicada em avaliar, estudar as evidências recentes em outros países, identificando exatamente aqueles setores que talvez tenham mais risco nesse processo. Por outro lado, também estamos estudando, fazendo uma radiografia completa da atual situação econômica, examinando também os segmentos mais impactados que precisam mais atenção. Tudo isso será subsídio para, junto aos setores, definirmos aí uma estratégia que possa ser levada para discussão no Comitê de Enfrentamento da Covid. É importante que se diga, e aí já frezando o que o governador Camilo falou na sua live na última sexta-feira, que essa retomada só terá condições de acontecer quando os indicadores sanitários permitirem. Por isso, é fundamental que, para sairmos dessa situação o mais rápido possível, o engajamento da população, porque, a partir daí, vamos conseguir reduzir fortemente a curva de contágio, estabelecendo as condições para a retomada desses segmentos.